Acafure na área BBS na V. Sabe o que o Fabio Armeiro deixou legal essa minha PKM? Será? Ô Leo, deixa eu te falar um negócio. Presta atenção aí nesse vídeo. Sobe aí. É o teste de tiro na PKM. Vamos lá? É isso aí, bagualado. O que achou do Hoff? Comenta aí, dá seu like, sobe aí.